Até agora não sei nada por nada não. Caralho! Pegou alguma coisa aqui. Trai! Tu vira! Olha que tamanho! Nossa, que tamanho tu vira! Mentira! Sério? Ui, tamanho, velho! Capaz! Oi, que tamanho, cara? Dá pra pular aquário isso aí, ó! Vai ficar top então aquário, mas não? Ou os peixes vão comer? Não, ela morde os peixes. Vê lá! Caralho, que tamanho! Vai levar, vai fazer alguma coisa com ela? Ui, tá gordo, velho! Tá gordona! Quer dizer que a coisa pega na boca dela? Ou machuca ela? Ah, não sei. Aqui na mão ela vai conseguir pegar ou não? Caralho! Caralho! Vamos buscar ela na artificial, vamos lá na artificial! Tinha esses douradão aqui! Nossa! Imagina! Espirar arara! Ah! Deixa eu enfiar a câmera ali dentro, vamos ver se dá pra mostrar! Olha! Olha! Tá dando embora, cara! Olha! Olha! Tá machucado! Tá tudo machucado! Caralho! Não, não! É machucado! Caralho! Olha que tamanho que tu vira, cara! Vou dizer que é a barriga dela! Não! Tá gorda! Isso! Ah! Mas eu acho que vai dar sim! Dá! Ela tá grande, cara! Mas tu vira! Vai tirar uma foto dela! Pegou! É! Não! Pegou! Não interessa como! Não interessa como! Pegou! Não! Não! Não quero deixar ela escapar! É! Pega o saburá! Não dá! Tipo! Apoiando o coelho! Isso vai ficar paradinho ainda! Não é! Acho! Tem o queixo da bichinha lisa! Ah, moleque! Vê se tá firme! Tá sim! Olha! Olha! Olha aqui! Eu acho que é o maior tubira que eu já vi, cara! Não! Essa é recorde! Olha isso! E é bonita, né cara? Olha a cor dela! Caramba! Vamos tirar foto com ela! Olha só uma soltada no cano de novo aqui! Pegue ele! Coloca pelo rabo! Pegue! Aí! Tem que ver se... Não! Não! Não saiu não! Tem que afundar lá! Aí! De volta onde ela pegou! Olha só! Não! Apoiando! Escitar! Vai! Apoiando! cara vai ser que nem aquele dia, vai ser a noite só mesmo caramba, nossa que céu lindo velho que lindo cara, que lindo, que lindo, que lindo não merece capivara atravessando, acho que me viram, que da hora ae pessoal, primeira com luz ainda hein, ae, bem miudinha, bem pequena mas já é uma traíra, cara vou tirar foto só pra ver esse pôr do sol, lindo velho aí pessoal ó, galera eu vou colocar no passaguá pra levar embora mas se não pegar nada eu vou soltar de novo aqui, vamos ver a primeira trairinha colocar no passaguá, acho que tá dando pra enxergar alguma coisa ainda mas vai ser igual aquele dia pessoal, vai começar a escurecer e elas vão começar a atacar é, saiu já bom pessoal, o vídeo ficou só nessa traíra que deu pra mostrar, porém pegamos oito traíras tá e levamos tudo lá no sítio e soltamos lá, e até já fiz uns vídeos nessa pescaria já faz algum tempo eu fiz algum, algumas pescarias no lago e peguei algumas já tá, então já teve alguma ação delas já é, então de pouquinho em pouquinho a gente tá povoando o lago lá aí, por que que eu quero povoar aquele lago? às vezes fazer um teste de isca, é, ou uma pescaria que não dê pra me sair mesmo então sempre vai ter conteúdo ali, e atrair um peixe bem legal de se pescar então de pouquinho em pouquinho tô pegando os lagos lá e tô povoando o lago do sítio e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou curto, eu sei, teve só a Tuvira e a Traíra mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso aí, deixa o like, compartilha com os amigos tamo junto, falou, forte abraço, fui! tchau 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 tchau